Muito boa noite, eu tenho o prazer aqui de estar recebendo o doutor Pedro Galotti, e a doutora Ruth Maria, e nós estamos no 19º ciclo de palestras do Núcleo de Direito Setorial Regulatório da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília, a palestra de hoje é sobre o caso do município de Santo André e a cobrança do serviço de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas, nós já tivemos a palestra inaugural deste ciclo pela manhã, com a representante da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, professor da Universidade de Granada, professor da Universidade de Coimbra e da Universidade de Brasília, então os temas estão sendo variados, né, e é excelente podermos caminhar com essa questão do saneamento, que é uma questão pouco estudada, né, e muito importante para o desenvolvimento do país. Sinteticamente, a doutora Ruth Maria Barros Reicão Cordido é advogada pela USP, especialista em gestão de recursos hídricos pelo SENAC em conformidade ambiental com requisitos técnicos e legais pelo CETESB. E o doutor Pedro Galotti Gueni, que é advogado em Direito Público na DOT Advogados, bacharel e mestre em Direito Constitucional pela Federal do Paraná e membro da Comissão de Estudos Constitucionais da UAB do Paraná. Então, é um prazer termos aqui, agradeço muito em nome da Universidade de Brasília e do Núcleo de Direito Setorial e Regulatório pela presença. Ambos têm um artigo publicado em um número especial da Revista de Direito Setorial e Regulatório da Universidade de Brasília e a repercussão do artigo também nos incentivou a convidá-los para essa apresentação e eles aceitaram gentilmente o nosso convite. Então, muito obrigado pela presença, a palavra é toda a sua. Muito obrigado. Obrigado, professor Márcio. Eu queria só fazer um rápido agradecimento pelo seu convite e também ao Núcleo de Direito Setorial e Regulatório da UNB. A gente participou, nessa pesquisa, a gente participou no GESANE, coordenado pelo Gabriel Jamur, que é aqui também de Curitiba, e nós fizemos esse tema muito bacana, a drenagem urbana, com mais três outros coautores. Então, a Ruth já trabalhava com esse assunto e a gente foi trazendo essas questões nesse artigo, foi muito bacana. E agradeço, primeiramente, ao senhor pelo convite para a gente participar. Foi um convite já de final de julho, né, professor Márcio? Então, foi bem antecipado, então a gente se preparou bem para essa apresentação, para essa palestra aqui com o senhor e com os seus alunos. Muito obrigado. Boa noite a todos, a todas e a todes. Vocês me escutam, por favor? Está tudo certinho? Sim. Perfeitamente. Muito obrigada. Bom, eu agradeço de montão a todos, e já caminhando aqui para a início da nossa palestra, deixo até já cronometrar o tempo. Só um adendo na minha apresentação, né, graças a muito desse artigo, hoje eu sou também mestrada, com muito orgulho, pela Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, e também pesquisadora full-time aqui, com auxílio da Bolsa CAPES também, que tenho muito a que agradecer. Então, a nossa proposta de hoje é se basear bastante no artigo, apresentando algumas considerações também aqui de reflexão, né, já que nós estamos num ciclo de conversa sobre inovação. Nós vamos falar sobre águas pluviais urbanas em duas partes, uma falando sobre a taxa de Santanderé e a segunda sobre financiamento do serviço de saneamento básico em relação às águas pluviais urbanas. Como o Pedro muito bem comentou, nós chegamos aqui nesse debate graças ao Grupo Nacional de Estudos em Direito do Saneamento, coordenado pelo professor Gabriel Jamur, que foi criado lá durante a pandemia. Então, realmente é um grupo nacional com todas as regiões do país, muito interessante da participação. Graças a esse Gesane, nós chegamos aqui no artigo, né, com muitos coraçõezinhos, em que é uma oportunidade, uma prova de que engenheiras, advogados e advogada podem trabalhar em conjunto para a proposta aí de uma solução efetiva para o programa de saneamento básico e, no nosso caso aqui, uma atenção especial em relação à drenagem. Como já apresentei, a gente vai dividir a conversa em duas partes, em seguida da conclusão e das referências bibliográficas. Então, a primeira parte é falar da taxa de Santanderé à luz da legislação municipal e da discussão judicial, que é paradigmática. Nessa primeira transparência, nós mostramos aqui a proposta legislativa, que foi protocolada pelo chefe do Poder Executivo, pelo prefeito municipal, na ocasião o que também era engenheiro Celso Daniel, e que a gente observa que esse protocolo foi feito no dia 10 de dezembro de 1997 e já virou lei no final do mês, né, aquele tipo de lei que a gente conhece, que é de presente natalino, né, ou seja, uma época que o pessoal está pensando em festas de final de ano e não dá muita atenção em relação à movimentação política. Mas, feito esse adendo em relação à rapidez, com que de projeto de lei já virou uma lei, é muito interessante essa exposição de motivo na ocasião do chefe do Poder Executivo, em que ele fala que a taxa de drenagem se justifica por uma mudança de concepção na época em relação ao saneamento básico, acrescentando mais esse serviço, já que, à época, o saneamento básico essencialmente se constituiria de abastecimento de água para consumo e também de esgotamento sanitário. Então, como houve a incorporação no município e entender que a drenagem urbana também faz parte do saneamento básico, com atribuição da autarquia à ocasião, se justificou essa taxa e que esse parágrafo terceiro é maravilhoso, porque a gente vê o quanto a gente acha que está inovando com mudanças legislativas, mas não tanto assim, na época do Windows 97. Ele fala aqui, na ocasião, o prefeito municipal, que um dos entraves para a definitiva consolidação dos serviços de drenagem na esfera do saneamento é provar sua viabilidade econômica financeira. E, na ocasião, ele entende que essa taxa de drenagem, ela, sim, ela seria divisível, por entender que seria possível dividir os custos da manutenção, da operação do sistema, considerando o volume que cada imóvel lança na rede de drenagem. Isso foi em 97, foi instituída rapidamente essa taxa de drenagem, e aí nós temos um novo arcabouço jurídico municipal muito interessante que está relacionado à matéria. Então, lá em 98, o ano posterior à criação da taxa, foi criada a Política Municipal de Gestão e Saneamento Ambiental. Essa política é muito interessante por incorporar dois conceitos relacionados ao saneamento. Um na perspectiva do saneamento ambiental, entender que o saneamento atende outras funções além da saúde pública, e o outro entender o saneamento básico, aí sim, focado na promoção da saúde pública. Dentro ainda da política municipal, existe a previsão da drenagem como interesse municipal. E o artigo 3º, inciso 13 dessa lei, é muito interessante por fazer referência, desculpa, por fazer referência direta à Constituição Federal nas competências aqui do município. Ou seja, sim, a drenagem e a destinação final das águas têm um interesse local a justificar ações aqui de promoção, olha só, do saneamento ambiental. Ou seja, a drenagem não é só uma questão de saúde pública, mas também uma importância para o ciclo hidrológico. Ainda na mesma política municipal, existe a previsão do Plano de Gestão e Saneamento Ambiental de Santo André, conhecido como Plagesã. Esse Plano de Gestão é muito importante, porque aí sim vamos se entender como um plano de ação em compreender essa inteligência de somar recursos tecnológicos, humanos, econômicos e financeiros para a concepção do que se entende como saneamento. E ali há uma previsão de revisão periódica justamente para que esse cronograma eu não sei se a doutora Ruth só... Pece aqui. Desculpa, professor. Desculpe, é só a voz... Ela congelou por alguns segundos. Voltou agora? Obrigada. Voltou agora a internet? Voltou. Tá bom, obrigada. Eu estou com a Ilúcia presente, presença aqui também de uma mestranda que está me ajudando com a parte operacional. Vamos lá. Então, retomando a ideia do Plagesã, é que existe essa revisão periódica para saber se o que eles estão estimando ali de plano de ação faz sentido em relação aos custos e tudo mais. Só que o que acontece, muito embora a política seja lá de 98, pela nossa pesquisa do artigo, até o momento não foi implementado. Além disso, essa mesma política, ela tem um raciocínio em relação à estrutura tarifária e tributária. No caso da taxa de drenagem, se entende que seria necessário o regime tributário. Há, na época, também a previsão... Acho que caiu. É, agora caiu de vez, né? Vamos ver se... Desculpa, gente. Voltou? Agora voltou. Se vocês puderem novamente compartilhar a sua tela. Nossa, mil desculpas. Não, fica tranquilo. É aquela coisa, é só... Mas vai tudo certo, se Deus quiser. Vamos lá. Vocês têm já alguma dúvida? Nossa, não estou mentindo. Vocês estão vendo? Estamos vendo. Estamos vendo. Ah, legal. Perfeito. Tá. Então, eu falei da estrutura tributária, que dá... A taxa de drenagem está dentro da lógica tributária, já que a estrutura tarifária seria para abastecimento de água, esgotamento sanitário. Na época, se repete que a competência para o gerenciamento seria da SEMAS, a Autarquia Municipal. Só que a gente observou na pesquisa duas mudanças importantes, né? Então, primeiro, que a gestão de abastecimento e de esgotamento passou a ser da SABESP, e que a gestão municipal agora é também de uma responsabilidade direta do Poder Executivo, da administração direta, por meio da Secretaria Municipal de Manutenção e Serviços Urbanos. Além disso, também, né? No artigo, vocês conseguem ver com maior detalhamento. Vale a pena chamar a atenção que também, em termos de políticas, o plano diretor, ele vem falar da política de saneamento ambiental integrado, então, também traz a previsão do Plágio Exã, e vem falar de drenagem, com certeza. E, em 2019, né, pelo decreto municipal, foi criado o Plano Municipal de Saneamento Básico de Santanderé, ou seja, não é o Plágio Exã, mas é um Plano Municipal de Saneamento Básico, em que ele traz uma previsão aqui de uma ação por meio do programa de drenagem urbana. Então, dessa contextualização, né, em relação à legislação municipal, o que a gente destaca? Que a taxa de Santanderé, lá de 97, ela foi criada sem um fundamento, né, de uma política e de um plano de ação. Ou seja, essa solução financeira, ela se antecipou à própria gestão de prognóstico e, desculpa, de diagnóstico e prognóstico dentro de uma inteligência aqui de política pública. E o que existe, mais recentemente, lá de 2019, de Plano Municipal de Saneamento, ele vem falar desse PDU, que é o Programa de Drenagem Urbana, só que das possibilidades previstas de, ah, vamos pedir o financiamento de banco, Banco Internacional, BNDES, Banco Mundial, não é citada a possibilidade de usar os recursos da taxa de drenagem de Santanderé, né. Bem ou mal, ela existe, mas não é mencionada dentro desse programa de drenagem urbana, com ações aí de mais de 10 anos, não se salva engano. Então, vamos chegar aqui no assunto que é da parte, caminhando para a discussão judicial. O que é taxa, né? Aqui vão alegrados tributaristas, quem quer entender do assunto, mas, basicamente, o que é a taxa? A taxa, ela é uma espécie tributária, então, pode ser instituída por todos os entes da federação e precisa, por consequência, respeitar o regime tributário, ou seja, quando se cria, vai ser efetivada a cobrança no ano seguinte, precisa ser por meio de lei, existe todo um raciocínio em relação ao que significa o regime tributário para a criação de uma taxa. Além disso, em essência, duas motivações fundamentam a criação de uma taxa. Um, para o exercício do poder de polícia, então, por exemplo, eu vou emitir um passaporte lá na Polícia Federal, então, isso é o que justifica também a criação de uma taxa, né? Tenho um empreendimento industrial que precisa ser licenciado pelo IBAMA, por exemplo, vou pagar uma taxa para o IBAMA, então, isso está dentro do poder de polícia, ou pela utilização de um serviço público, ainda que de modo potencial, né? Ainda que não se utilize o serviço público, o fato dele estar disponível também pode motivar a cobrança de uma taxa. Só que o que acontece, esse serviço público, ele precisa respeitar duas qualidades. Uma, que ele precisa ser específico. Então, quando a gente vai na definição do Código Tributário Nacional, que é bastante conhecido pela sigla CTN, o específico está relacionado à qualidade do serviço, né? Então, no caso, o serviço de emissão de passaporte é um serviço identificável, né? E a outra condicionante é que esse serviço, ele precisa ser divisível, ou seja, é uma pessoa que vai emitir um passaporte, você consegue entender quem é o contribuinte. E chegamos aqui na taxa, de novo, de Santo André. Na ocasião, lá em 97, o que o município entendeu? Falou, olha, eu entendo que a cobrança da taxa, ela é, sim, possível, já pela utilização efetiva ou potencial do serviço de drenagem pluvial, do serviço de drenagem pluvial, em razão de uma possibilidade de dividir entre os contribuintes o custo pela operação e pela manutenção desse sistema. E aqui, eu me valho bastante de uma tese recente, defendida pela uma engenheira ambiental da UFSC, lá em 2023, inclusive, para quem se interessar, a tese dela está disponível pelo YouTube também, então, principalmente para a gente que é do direito, né? Faz muita diferença ver a apresentação pelo YouTube, além de ler. E aí, aqui, para mim, é muito interessante chamar esse trecho aqui da figura 2.5 do trabalho dela. Ela fala o seguinte, bom, vai cair a chuva do céu, né? Só que aí, essa casinha, se ela fosse o mato, cairia a água da chuva no mato, mas caiu no telhado, né? Lavou todo o cocô de pomba que estava aqui, a água da chuva vai cair na canaleta e vai cair na rede pluvial. Ou seja, você consegue entender que o que antes era infiltrado, igual, por exemplo, nessa situação, a água, nessa situação da figura C, a gente tem que a água de chuva está sendo infiltrada pelo solo, né? A gente pode até discutir se essa infiltração é boa ou não, mas existe um gramado aqui que a água pode ser infiltrada, ou seja, o solo não está impermeabilizado, mas essa situação da A, em razão da construção, esse imóvel, essa casinha, ela gera uma pressão no sistema de drenagem. Então, esse volume que é possível de ser contabilizado porque a água caiu na canaleta, é compreendido que esse imóvel gerou, sim, uma pressão no sistema público, na infraestrutura pública de drenagem. na situação do B, também, da figura B, então, vai cair a água de chuva do céu, vai cair na rua que está impermeabilizada, vai cair na rede da drenagem. Na situação do D, a gente tem uma situação mista, né? Vai cair a chuva do céu, a seta vermelha mostra que vai cair no gramado, então, a parte vai ser infiltrada, e a seta verde mostra que vai, uma parte, ainda assim, vai depender do sistema de drenagem. Em razão da identificação desses volumes, Santo André entende que, sim, seria possível individualizar o quanto os usuários aí estão pressionando do sistema de drenagem. Aí, aqui, ele também, que é maravilhoso, em relação ao parecer do professor tributarista, né? Eu, que venho lá da Universidade de São Paulo, estudei, né? Foi o professor Paulo de Barros Carvalho, e foi uma alegria identificar na ação paradigmática lá de Santo André esse parecer do professor Paulo de Barros Carvalho lá em 96, 99, desculpa, que, a pedido da Semasa, ele elaborou uma análise especificamente da taxa de Santo André e que ele veio explicar o seguinte, né? Da regra da matriz de incidência tributária. Bom, quem que é o sujeito ativo? Aqui eu faço uma atualização no estudo dele, porque hoje a gente sabe que o município gerencia o assunto da drenagem e a Sabesp, caso o imóvel seja abastecido pela Sabesp, tudo, por uma questão operacional ali de boleta, a Sabesp pode ser responsável por arrecadar, mas hoje a gente sabe que, a rigor, o gerenciamento da drenagem fica a cargo do município. O sujeito passivo dessa taxa é muito semelhante ao do IPTU, né? Então, é o proprietário, titular do domínio útil, possuidor ou quem aqui usufrui do imóvel. A base de cálculo leva em consideração o custo mensal por metro cúbico que o proprietário vai pressionar do sistema de drenagem. Desculpa, falei errado. A base de cálculo é o custo mensal por metro cúbico do sistema de drenagem. Então, de fato, o quanto naquele mês o município gastou para fazer a manutenção do sistema, corrigindo aqui, já a alíquota, eu inverti, a alíquota é essa identidade do proprietário, né? Então, o quanto que o imóvel dele pressionou, lançou na rede de drenagem a água pluvial que deixou de ser infiltrada no solo e por uma questão de impermeabilização do solo, essa chuva caiu e caiu na superfície e foi lá para a rede na superfície, na canaleta, não foi infiltrada no solo e precisou, sim, de um sistema de drenagem dessa infraestrutura para que evitasse alagamento, inundações, todos esses desabonos. caímos aqui, então, na discussão judicial que é bastante paradigmática, né? Temos que, em 2001, no exercício do seu pleno direito, né? Então, em relação a isso, não tem minimamente o que criticar, uma contribuinte impetrante impetrou, uma contribuinte impetrou o Morado de Segurança e o seu entendimento, né? Que foi endossado pelo Ministério Público e depois, propriamente, com o Poder Judiciário, ela entendeu que, olha, como o serviço ele é usado, né? De uma forma geral pela população, né? Há dificuldade de entender se esse serviço é ou não divisível, ela justificou que a taxa de drenagem não atenderia as condicionantes constitucionais de divisibilidade e especificidade e, além disso, por levar em consideração o imóvel, a gente teria aí uma bitributação, né? Então, a taxa de drenagem na verdade seria uma nova cobrança em relação à tributação que já existe que é o IPTU. O Semada, por sua vez, ele sim entende que a população usufrui de modo amplo, mas como existe essa possibilidade, existe sim uma vantagem do imóvel, né? em relação da existência do serviço de drenagem e já que o seu imóvel está impermeabilizado, como existe essa vantagem do munícipe, isso, no entendimento do Semasa, sim, possibilitaria uma divisão dos custos da operação do sistema a justificar a cobrança por uma taxa. Em 2010, então, a gente entende também o quanto o judiciário foi célebre, né? na apreciação dessa demanda. Houve um julgamento incidental, né? De argüição de inconstitucionalidade, de efeito difuso, então, também por isso que hoje ainda existe a taxa de Santandré, porém, como ela foi discutida como um incidente de argüição de inconstitucionalidade, se um contribuinte que hoje ainda é, que precisa, né? pagar essa taxa, é cobrado a pagar essa taxa, se ele quiser contestar ele precisa entrar em juízo, né? Porque a argüição foi incidental. Mas lá em 2010, e aqui eu chamo atenção para o acórdão, o órgão especial do Tribunal de Justiça entendeu o seguinte, que, olha, todos se aproveitam desse benefício gerado pelo Serviço Público de Drenagem de Águas Pluviais, porém, como não há uma prestação mensurável, ou seja, mesmo quem não pagar pelo serviço vai ser beneficiado, eles entendem aqui que não há possibilidade de dividir, ou seja, ainda que eu não pague a taxa, como eu vou ser beneficiado do sistema de drenagem, então não seria possível dividir esse, entender que esse serviço, sim, é divisível e específico. Em 2016, 2017, o processo chegou no STJ, no STF, mas não houve uma análise de mérito. E aqui, também pensando no evento de inovação, temos um exemplo de Jales, é um exemplo recente, é uma cobrança de 2021 que foi criada pelo município de Jales, e aqui eu provoco vocês a se pensar, o que esse caso de Jales nos aventa sobre o futuro da taxa de drenagem? O município, ele criou a contribuição de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas. É interessante como do direito tributário que o nome não importa, o que importa é a base de cálculo, é saber qual é a definição do tributo. Então, muito embora houve uma tentativa aqui de talvez chamar de contribuição de melhoria, mas a gente sabe que é uma taxa e esse foi o fundamento do Tribunal de Justiça no momento de apelação que ele falou o seguinte, olha, se trata de um serviço que beneficia a comunidade por inteiro restando evidenciada ausência de especificidade e de visibilidade, conforme o acordo que já foi julgado pelo órgão especial em relação ao excedente de agressão de inconstitucionalidade lá de Santander. Então, temos aqui a referência ao acordo. E o que é muito legal desse caso de Jales que foi aqui julgado rapidamente, assim, digo, realmente foi o célebre, em 2022 foi impetrado o mandato de segurança, ou, sabe, agora me fugiu qual que é a natureza da ação, mas, em 2022 o contribuinte ingressou em juízo e em 2022 já chegamos na apelação, né? Mas o que é muito legal é que faz até uma referência aqui, né, que a gente chama de novo um arco legal do saneamento básico que vai ser aprofundado aqui com toda a excelência pelo doutor Pedro e ele vem falar o seguinte, ó, teve até essa mudança nova na lei de saneamento básico, né, e que fala que no artigo 29 que o serviço público precisa ter a sua sustentabilidade econômica financeira resolvida, né, já que o usuário agora precisa mais do que nunca pagar pelo serviço de saneamento básico. Só que assim, gente, eu digo, não está escrito assim, foi só o meu pensamento alto, mas ele falou assim, beleza, teve essa, só que isso tudo não dispensa o cumprimento dos requisitos de especificidade e de visibilidade tratando-se no que beneficia a coletividade. Então, a gente vê também o quanto esse caso de Santander é paradigmático porque é muito confortável para o judiciário já se referir a um caso que de certa forma já está consolidado no entendimento. E aqui eu encerro a minha frase também pensando numa inovação, mas também com essa sensibilidade de ver se talvez a gente pudesse voltar a estudar o que já existe. Então, e se voltássemos a estudar aqui o parecer do professor Paulo de Balas Carvalho lá de 99 e eu peço licença aqui para ler a reflexão dele. Ele fala o seguinte, a proposição de base de cálculo seleciona conceitualmente aspectos do real e lembrando que os conceitos são seletores de propriedades, compreenderemos que nem tudo desse real haverá de cálculo. Assim como a hipótese tributária, ou seja, o que de fato vai ser analisado para justificar a criação de tributo, então assim que a hipótese tributária é qualificadora normativa do fático, a base de cálculo, ou seja, que vão ser os elementos que vão compor essa fórmula da criação de tributo, a base de cálculo é quantificadora normativa do fático, o que não deixa de ser uma forma de qualificação. O enunciado se torna fato da base de cálculo porque ingressa no universo do direito através da porta aberta da proposição normativa e o que determina quais propriedades do fato entram, quais não entram é ato de valoração que preside a feitura da base de cálculo. Então aqui eu encerro a minha frase, eu sempre tenho muita dificuldade de entender o que o professor fala de Vácio Carvalho, mas eu acho que vale esse esforço porque é sempre muito... em relação ao exercício do direito, então nós aqui como juristas entendemos que o direito é uma tentativa de trazer uma solução, mas entendendo a sua limitação que o fato é muito maior que a norma, né? Então, talvez agora com toda a evolução e a engenharia ela contribui muito nos estudos por propor fórmulas, modos de justificar o quanto existe um volume do imóvel que vai pressionar o sistema de drenagem, né? De todo esse estudo que já existe muito mais aprofundado do que o universo do direito, em relação ao quanto é possível estimar em relação ao volume de água de chuva de um imóvel em rede fluvial, entendendo essa necessidade, essa perspectiva de que o direito vai ser um recorte da realidade, aí eu proponho também a vocês entenderem se seria um aumento também, né? De acordo com a nossa arte em relação ao avanço da engenharia em relação a nossa matéria e também a nossa arte aqui da ciência jurídica se seria ou não o caso de voltarmos a discutir isso de uma forma muito mais aprofundada e séria e especialmente no poder judiciário. Eu encerro aqui a minha fala também e agora em relação a parte 1 e agora transmito a vez para o doutor Pedro. Muito obrigada. Eu só vou abrir aqui para... É isso, gente. Obrigado, Ruth. Eu não sei se você vai continuar transmitindo a... Acho que sim, né? Legal, eu peço para você passar daí. Então, vou falar dessa parte 2 da nossa apresentação. Financiamento do serviço de hidranagem urbana e manejo das águas pluviais. Pode seguir, por favor. Então, tá. Vou explicar aqui um pouco mais ou menos da estrutura normativa que a gente tem hoje do marco legal do saneamento básico. É escrito do básico saneamento, mas o saneamento básico. A lei 11.445 de 2007. O que significa? O artigo 3º inciso 1 à linha D vai dar o conceito da drenagem e do manejo das águas pluviais urbanas. Esse conceito ele foi alargado. Em 2007 ele era bem menor. Em 2016 nós tivemos uma alteração nessa lei. Então, o conceito ficou mais ou menos parecido com o que é hoje. Em 2018 teve uma medida provisória do governo do presidente Michel Temer que também alterou muita coisa do marco do saneamento legal, do marco legal do saneamento básico. Só que essa medida provisória teve uma vigência encerrada, então logo depois em 2020 a gente teve esse novo marco do saneamento básico que é a lei 14.026 de 2020. Mas basicamente o conceito que a lei traz é o seguinte, o serviço de drenagem é constituído pelas atividades, pela infraestrutura e pelas instalações operacionais de drenagem de águas pluviais, o transporte, a detenção ou retenção para um amortecimento de vazões de cheias, tratamento e disposição final das águas pluviais drenadas contempladas a limpeza e a fiscalização preventiva das redes. O que mudou basicamente de 2016 para cá basicamente foi as atividades contempladas que contemplam a limpeza e a fiscalização preventiva das redes. Isso não tinha, você tinha toda essa questão da infraestrutura, das instalações, do transporte, do amortecimento de vazão, tudo isso seria a drenagem e depois o manejo, mas agora se colocou também o serviço de limpeza e de fiscalização. Por que que se colocou isso? O artigo, pode voltar lá hoje, por favor. No artigo 29, ele vai falar o seguinte, sobre os custos, os subsídios, as subvenções, os custos, o que pode ser cobrado para o serviço de saneamento básico. Então, eu vou me permitir ler aqui. Os serviços públicos de saneamento básico terão sustentabilidade econômico-financeira assegurada por meio de remuneração, pela cobrança dos serviços e, quando necessário, por outras formas adicionais, como subsídios e subvenções, vedada a cobrança em duplicidade de custos administrativos e gerenciais a serem pagos pelo usuário nos seguintes serviços. Drenagem. Drenagem e manejo de águas pluviais urbanas na forma de tributo, inclusive taxa, ou tarifas e outros preços públicos em conformidade com o regime de prestação do serviço ou das suas atividades. Qual que foi a grande mudança? E isso só aconteceu a partir de 2020 com esse novo marco legal. Incluir tarifa ou outros preços públicos para subvencionar da sustentabilidade econômica-financeira para o serviço de drenagem. Então, você faz... A ideia da lei é a seguinte, se você contempla serviço de manutenção e de limpeza e fiscalização, além da infraestrutura em si, é interessante você também fazer uma delegação para uma parceria privada e você cobrar isso por tarifas ou outros preços públicos. Então, basicamente, há uma atualização da lei para você possibilitar isso para serviços de drenagem, o que não existia. Até então, era basicamente, se você não tivesse um imposto, um tributo, uma taxa, você não conseguiria fazer esse tipo de serviço. Agora sim, por favor. Então, aqui, a doutora Ruth explicou bem a taxa ali atrás e eu faço aqui só essa divisão, a gente faz essa divisão entre taxa e tarifa, mas para explicar a tarifa, que está prevista no artigo 175, parágrafo único 3, seria um preço público para serviço público que foi delegado via concessão, permissão ou autorização, ele é definido administrativamente, então, conforme a legislação de regência, uma legislação especial, pode ser concessão pode ser permissão, e isso é reajustado por meio de contrato administrativo, então, o que é definido, quais regras são definidas, são definidas em contrato, então, você não precisa de uma lei para definir esse tipo de cobrança, e você cita ali a súmula 545 do STF, que preços de serviços públicos e taxas não se confundem, então, tem a diferença aqui, porque estas, diferentemente daquelas, são compulsórias, estas as taxas, e tem sua cobrança condicionada prévia à autorização orçamentária em relação à lei que as instituiu, é basicamente o que a Ruth explicou para a gente ali atrás. Vamos seguir. Então, a questão central, e aqui a gente retoma, é a dificuldade da interpretação que se dá ao serviço de lideragem urbana e de manejo das águas pluviais ser entendido ou não como um serviço divisível, então, embora a própria lei, a própria lei do assinamento básico indique que esse serviço seria divisível e, portanto, poderia ser cobrado por taxa ou por tarifa. Então, só que, ao mesmo tempo, praticamente, você atende uma coletividade difusa e potencial, potencial que eu digo, não necessariamente tem que ser só aquelas pessoas que moram naquela região, naquele município, pode ser, a pessoa que passa com o carro numa avenida também está aproveitando o serviço de drenagem enquanto está chovendo. Então, é uma coletividade de potencial. Você cobra de uma pessoa, mas todo mundo aproveita esse serviço. Então, mas mesmo assim, o marco do saneamento básico exige que haja diferenciação para que haja cobrança equânime, uma cobrança justa, especialmente quanto aos equipamentos de amortecimento e retenção de água. O que a gente quer dizer com isso? Há uma previsão aqui no artigo 36 e está ali embaixo, que a cobrança pela prestação de serviço público de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas deve, é um dever, levar em conta em cada lote urbano os percentuais de impermeabilização e a existência de dispositivos de amortecimento e de retenção de água de chuva. Então, sim, eu posso instalar na minha casa, no meu lote urbano, um sistema de retenção de água de chuva e depois aproveitar essa água de chuva para regar as minhas plantas ou a minha horta. Mas, ao mesmo tempo, eu também, ao mesmo tempo, não, em outra hipótese, eu posso simplesmente pegar o meu lote urbano e impermeabilizar tudo. E não é nem com aqueles pavers que são assentados em areia, que recebem água de chuva e aquela água de chuva infiltra. Eu posso impermeabilizar tudo aquilo com concreto. E daí? Aquela água, ela não infiltra, vai para o sistema público de drenagem. Eu que faço todo um sistema para guardar água de chuva, para fazer retenção, para fazer amortecimento, eu tenho grama, eu sigo a legislação urbanística, o código de posturas do município, de uso de solo do município. Eu vou pagar a mesma coisa se tivesse uma taxa ou uma tarifa de drenagem. Eu vou pagar o mesmo valor que uma pessoa que impermeabiliza tudo? É injusto. Então, a própria lei fala isso. Você deve levar em conta essa impermeabilização de cada lote urbano. E, ao mesmo tempo, você pode considerar, daí é facultativo, o nível de renda da população da área atendida. Então, aquele bairro mais nobre provavelmente deveria pagar mais taxa de drenagem urbana, porque, muito provavelmente, um bairro mais nobre é um bairro que tem mais estrutura urbana, mais equipamento instalado pela prefeitura, porque é um bairro mais antigo, e geralmente são bairros mais antigos. Tem todo tipo de serviço e além dessa drenagem. Então, você teria que considerar também o nível de renda dessa população. E as características dos lotes urbanos e as áreas que podem ser nele edificadas. Então, a lei, a lei é uma lei geral, o marco do saneamento, dá uma ampla gama de possibilidade para o município e para o estado fazer um decreto ou fazer uma lei específica para considerar essas questões. O que a gente tem visto, o que a gente viu na pesquisa que nós fizemos, é que isso não tem acontecido. O Ruth explicou, tem aquela política da própria Santa André, que foi um município inovador no Brasil para instalar a taxa de drenagem, mas mesmo assim até agora não conseguiu chegar nessas questões que o marco, isso eu esqueci de falar, que o marco do saneamento básico prevê desde 2007. Essas questões aqui do artigo 36 nunca foram alteradas, isso aqui está desde 2007. Então, até, aliás, eu estava lembrando aqui nas nossas discussões, duas engenheiras que participaram, as nossas coautoras, a Maria Elisa e a Ana Strava, elas trabalham na Agência Nacional de Águas e elas ficavam pensando assim, poxa, mas como é que a gente vai pensar, como é que a gente vai fazer normas de referência para contemplar esse artigo 36? Então, é algo complexo, complicado de se aplicar para tudo, porque agora a Ana tem que fazer normas de referência, então elas estão pensando ainda nisso, está uma discussão muito premente e como o professor Marcio Iorio falou, é algo não muito estudado no Brasil o saneamento básico, se o saneamento básico não é bem estudado, drenagem urbana é muito menos ainda, é impressionante que tem de coisa para se pensar no Brasil, porque é tudo isso que a gente está falando, então a ideia seria assim, mais ou menos, quem permeabiliza mais, paga mais, é quase o princípio do poluidor pagador, quem polui paga, então é essa ideia da lei, esse objetivo da lei, aliás, eu estava pensando aqui, recentemente a gente teve a lei de Florianópolis, que saiu agora em agosto de 2023, e basicamente a lei de Florianópolis pegou o marco do saneamento básico e transcreveu inteiro e falou, agora se aplica em Florianópolis, então assim, não teve coisas específicas, situações específicas para lotes urbanos, tanto é que eu fui tentar trazer aqui algum exemplo, estava discutindo com a Ruth sobre isso, mas não tem realmente, até agora, não tem nada sobre essa possibilidade de aplicar esse artigo 36 para o ente municipal, para o ente estadual, mas principalmente para o ente municipal, então, ela, a lei também faculta a possibilidade de fazer cobranças contextuais, que foi isso que eu falei no artigo 36, agora podemos ir para o próximo, então, o que a gente pensou para alternativas de cobrança, de acordo com a pesquisa que a gente fez, para além da taxa, que é um tributo que foi estabelecido no Santo André. O que tem acontecido hoje? Hoje, você tem fundos específicos para você tratar de adicionamento básico, então, composto por diversas receitas, então, você tem a receita daquele órgão que é um órgão consorciado de vários municípios, você tem ou a receita do próprio município, você tem a receita vinda do Estado, você tem todo esse conglomerado de receitas e, a partir daí, você tira uma porcentagem para tratar de drenagem. O que acontecia antes? Era muito difícil essa especificação ou essa rubrica para a drenagem urbana, então, a drenagem era meio que relegada e você só tratava de questões, claro, estou falando de, geralmente, claro que há exceções, mas só tratava da drenagem quando a boca de lobo, aquele canal, já não aguentava mais o volume de água, fazia enchente e daí tinha que tratar, tinha que limpar, tinha que aumentar o canal, então, assim, a partir de agora, com o novo marco, os municípios passaram a, nesses fundos específicos de cenamento, a deixar uma divisão maior para a drenagem, específica. Então, um exemplo mais recente é de juiz de fora, que acabou de fazer essa lei de 2022, que passa a determinar 4% do fundo específico para a drenagem urbana e aí vem uma receita do órgão, da agência estadual de saneamento básico de Minas. Outra coisa que a gente pensou e principalmente a Ana e a Maria Elisa seria inserir um fator, um fator de drenagem no IPTU como um custo social na gestão urbana. aquilo que eu falei, se a gente tem que considerar a renda de um bairro nobre, a renda da pessoa e as características do lote urbano, por que a gente não pode colocar esse fator de drenagem urbana dentro do IPTU? É interessante, mas não significa que será realmente cumprido, porque o IPTU é um imposto. Então, como é um tributo não vinculado, não há destinação específica desses recursos especificamente para a drenagem. É interessante para colocar ali só para dizer isso aqui está sendo tantos por cento do IPTU, o município pode fazer para cuidar da canalização que tem na sua rua, no seu bairro. Doutor Pedro, tem a Ana Letícia que queria fazer uma pergunta. Por favor, professor. Ana Letícia? Boa noite. Tendo para escutar? Sim. Ah, perfeito. Eu fiquei com uma dúvida com relação a essa diferenciação da cobrança, do como que funciona. A própria pessoa tem que requisitar para o ente municipal ou a fiscalização ela meio que vai fazer essa diferenciação por si? Tem algum critério objetivo? É, então, você quer dizer na Ana Letícia, na previsão do artigo 36, né, do marco? Isso. Então, é isso que eles estão discutindo hoje. Essa é uma das grandes discussões na ANA, na Agência Nacional de Águas. Porque, assim, o novo marco do saneamento básico e a Ruth pode me ajudar aqui também, se lembrar de alguma coisa que a gente estava discutindo isso, a ANA ficou com uma competência muito grande em estabelecendo normas de referência. Essas normas de referência vão ser aplicadas no Brasil inteiro e em todos os entes federados. As duas coautoras que trabalharam com a gente nessa pesquisa, elas trabalham especificamente em drenagem urbana. E elas estavam pensando sobre isso. Como é que elas poderiam aplicar, fazer um tipo de regra para que um município por exemplo, aqui de Curitiba pudesse se basear nessa norma de referência e assim estabelecer esse tipo de cobrança para os seus munícipes, para os seus contribuintes. Como é que isso seria feito? Essa é a grande questão. Então, assim, ainda está em discussão, eu não posso dar uma resposta como seria feito, mas provavelmente isso seria imposto pelo próprio município para dizer, ó, a partir de agora você vai ter um tributo ou uma tarifa, alguma coisa assim, para você ser cobrado. Assim, também, mas é uma ideia, né, complementando o doutor Pedro, Ana, muito obrigada pela pergunta também. O que define se vai ser imposto, aí o doutor Pedro também vai continuar na explicação dele, né, contribuição de melhoria ou não, é entender mesmo em relação como que se o direito vai permitir e o que que é mais interessante. Então, assim, o imposto, qual que é o grande barato dele, assim, né, você não vai entrar nessa dificuldade entre ser um serviço específico ou indivisível, mas o detalhe e o imposto, mas o detalhe do imposto, por outro lado, é que você vai cobrar a rigor todo o município. Por outro lado, quando a gente compara com a taxa, a gente tem um critério aqui mais detalhado no quanto de fato aquele usuário vai ou não ter o sistema, né, então, por mais que a taxa também, a rigor, né, pensando no município, todo o município também estaria, poderia estar sujeito a cobrança da taxa, porque vamos entender que todo o município vai fazer uma pressão lá no sistema urbano de drenagem, mas você tem essa ideia de entender o quanto é o volume, então, assim, não seria, a gente pode até se pensar no imposto, em tentar o máximo, se pensar o quanto vai ser o volume daquele contribuinte, mas vamos dizer assim, que talvez a taxa seja uma forma mais, assim, que faça mais um exercício talvez de maior exatidão do que é o imposto, pode ser que o imposto também tenha uma fórmula muito semelhante em relação à taxa, entender qual é o volume do imóvel, mas a rigor, isso precisaria ter um exercício aqui também de como seria proposto uma variável no imposto, mas a rigor, a taxa, ela tem, em sua essência, uma ideia aqui de ter uma maior exatidão daquele volume, mas ela tem esse desafio em enfrentar a divisibilidade e a indivisibilidade e também um outro detalhe aqui chamando a atenção da explicação do Dr. Pedro é que a taxa, uma vez que você, o contribuinte, vai lá e paga, se é uma taxa de drenagem, então vai estar vinculado para que aquele dinheiro seja usado para a operação ou manutenção do sistema de drenagem. Já o imposto, como ele é um tributo não vinculado, ou seja, você paga o imposto para um imposto municipal e vai para arrecadação municipal para o que o município entender, os gestores lá depois na lei orçamentária, o que que depois os políticos vão entender o que que vai ser usado com esse dinheiro, porque esse tributo, essa espécie tributária do imposto é não vinculado, então você tem sempre esse esse balanço, entender o que que o direito te permite em utilizar esses instrumentos e cada um a sua os seus efeitos em razão das diferenças de espécies tributárias, não sei se eu me fiz ser compreendida aqui, Ana, por favor. É, tem mais uma pergunta do Antônio José Francisco. Opa, boa noite, vocês estão escutando? Sim, desculpe, minha ignorância sobre o artigo 36, mas assim, eu fiquei na dúvida, que eu acho que ele pode servir muito mais como incentivo, tipo, você faz o seu sistema de drenagem e procura o órgão para dizer o que você fez, aí você tem um incentivo, tem um desconto, porque eu achei, aí o órgão vai ver, vai ver o quanto aquilo drena, aí vai ver o percentual lá, eu achei um pouco estranho, tipo, você, o cara ter que ter, a pessoa ter que ter um sistema de drenagem, senão ela vai pagar a mais, assim, talvez seria ter um incentivo, ter um desconto, e aí a prefeitura não precisa fiscalizar, a pessoa mesmo vai procurar. Com certeza, com certeza, eu imagino, Antônio, eu acho que essa era a ideia também da Ana Letícia quando ela fez a questão, agora que você fez essa questão, muito boa, é incentivo mesmo, se você faz todo esse sistema de retenção de água de chuva, para além do obrigatório, porque, por exemplo, aqui em Curitiba, 25% você tem que deixar uma área que seja permeável, 25% do teu lote, depende do município, mas, nesse caso, se você deixa uma área permeável maior, por que você não pode ter, havendo, havendo uma cobrança sobre a drenagem e manejo de águas pluviais, por que você não pode ter um desconto sobre isso, ou deixar de pagar, ser isento? Eu acho que é essa permissão que a lei está dizendo aqui, daí você vai atrás, porque eu fiz, eu acho que seria também a questão, guardadas as devidas proporções, sobre você instalar a energia solar na sua casa, as placas de energia solar, você tem aquele desconto e depois você conseguir um desconto na operadora de energia, na concessionária de energia elétrica do teu estado, por exemplo, aqui no Paraná não tem isso, então as pessoas que instalam não tem esse retorno da devolução que eles levam para o sistema da energia elétrica, mas essa é outra questão, mas eu entendo essa, eu acho que essa ideia, esse objetivo do marco de saneamento básico. Ah, desculpa, fiquei aqui com vontade de também fazer uma intervenção aqui, seu Otório, e também, nossa, super agradeço as reflexões aqui. Na minha concepção, esse artigo 36, ele não coloca se você tiver uma caixa de drenagem, ou se você respeita a taxa de permeabilidade, é Curitiba, né, Pedro, que você falou, né, se você respeita lá, usa a ocupação do solo, que precisa, sei lá, de uma piscininha, uma taxa de permeabilidade, eu acho que o que eu quero chamar a atenção é, para mim, esse artigo 36 é, se você, ainda que você respeite o que a lei de uso e ocupação do solo já determina, você precisa ter 25% de área permeável, eu estou entendendo que, pela disposição do CAPT do 36, é, que na cobrança deve levar em conta os percentuais de permeabilização, ainda que você faça o mínimo legal, ainda que você faça além do mínimo legal, e eu acho, assim, é espetacular esse raciocínio do doutor Pedro e pensar, olha, se eu fizer a mais do que a lei já me manda fazer de taxa, né, então, de taxa de permeabilidade, além de eu ter os 25% de área permeável, ter 50% de área permeável, esse 25% a mais ser usado como um critério de benefício fiscal, e aí a gente tem até a ideia do que é essa fiscalidade, né, então, aqui também, essa fiscalidade, ela, está dentro do direito tributário e justamente para entender que o direito tributário, ele não tem como função fim só uma ideia de arrecadar recursos para o cofre público, mas o direito tributário tem como função fim também assegurar que a Constituição Federal em todos os seus direitos sejam respeitados, então, entendendo que o assinamento básico é importante para a saúde pública, para o meio ambiente, para a segurança dos imóveis, para a vida das pessoas, para a educação das pessoas, porque sem saneamento básico as pessoas não conseguem estudar, né, trabalhar e todos, entendendo que o direito tributário também tem como uma função fim o cumprimento da nossa Constituição Federal, então, se você impermeabilizar mais 25% do que a lei te exige, poxa, não é o caso mesmo de a gente pensar num critério a mais ainda de redução do eventual tributo que você vai ser cobrado, realmente é muito interessante essa discussão. Obrigado. Professor Márcio, eu acho que eu queria só cumprimentar o Mário Lopes que está aqui assistindo a gente, ele é também coautor e hoje ele é conselheiro do Conama, então, ele está aí apresentando aí, acompanhando a gente. e eu não sei se tem mais pergunta, professor? A do Felipe Ivan. Boa noite, sou aluno do professor Márcio, então, essa discussão eu não sei se vocês iriam abordar, mas o que foi passado agora é dar a entender que fala mais do usuário individual, e como seriam os desafios, por exemplo, de um usuário comercial, um shopping center, ou até mesmo edificações, e interessante também da professora Ruito ter abordado essa situação do IPTU, que eu também imaginei porque tem uma vedação constitucional de vincular receita de impostos também, que a senhora abordou, e aí eu já entendi que tem a ver com essa situação. Eu posso começar aqui, Pedro? Então, vamos lá, gente, tem alguns juristas que são os nossos nortes, assim, nessa discussão, desculpa, eu esqueci o seu nome. Felipe. Ah, Felipe. Felipe, tem alguns juristas, assim, que são os nossos nortes, para a gente dar o pontapé nessa discussão toda, assim, são poucos, mas alguns são os essenciais, e o professor Vladimir Ribeiro é um deles, assim. Quando a gente lê esse inciso 2 aqui do 36, ele vem falar das características dos lotes urbanos, né? E ele vem, o que que se poderá considerar a característica do lote urbano no entendimento do professor Vladimir? É entender que, olha, se esse imóvel for usado para residência, ele pode ter um critério X de cobrança. Se ele for usado para a indústria, ele pode ter um critério Y. Se ele pode ser usado por comércio, vai ter um critério W. Então, também é esse, esse, a indústria, o comércio, o posto de gasolina também são usuários, porque são proprietários, usuários de lotes aí dentro desse espaço urbano que é uma mistureba, né? A gestão, o que que é a área urbana, ela vem entender nessa área, nesse sentido de que são uma sociedade em toda sua complexidade que resolve viver junto no espaço. Então, a característica do lote urbano, ele vem com essa ideia de considerar que são diferentes usos que você vai poder ter no lote, né? Um hospital, então, você pode ter uma diferença aí em relação à cobrança. O que que o professor Vladimir aponta como uma maior dificuldade também é que o que fazer com as áreas públicas, né? Então, aquela água que vai cair numa rua, numa via pública, que vai cair num parque público, né? Que vai cair num edifício público. E aí, você, como que você vai cobrar o ente público de uma taxa, né? Então, não há uma possibilidade de cobrar quem que vai pagar pela conta do, da água que vai cair lá na rua que é asfaltada. Então, em relação à cobrança de uma taxa, ela perde o sentido de ser, porque aí, você já está entendendo que quem vai pagar essa conta no fim, realmente, vai ser essa coletividade dos munícipes. Então, esse uso, né? E aí, como diferenciar a água que vai cair na rua da água que vai cair do lado ali na casa de um proprietário, né? Seja lá que uso for que esse imóvel particular vai ser usado, né? Como diferenciar essas duas águas de chuva? É possível? Não é possível, né? Aí, aqui eu reforço, né? Vamos, nós como estudiosos do direito, né? Será que outras ciências do saber já estão estudando esse assunto e possibilitar ou não uma diferenciação técnica entre se é possível ou não separar essas águas de chuva da que cai da rua da que cai do imóvel? Então, e aí, ok, mas essa água da chuva que vai cair na rua, ela vai ter um custo? Aí, talvez, faça mais sentido de a coletividade por inteiro pagar, aí seria um imposto, né? Então, de fato, é um exercício difícil, porque é diferente, por exemplo, do esgoto que você vai lá e dá descarga, né? Então, você tira da sua casa, a água de chuva não, ela vem de fora para dentro, né? Então, de fora para dentro você vai tirar da sua casa. É difícil da gente compreender o quanto isso é ou não divisível, assim, e dentro das ciências do direito, quando, aí aqui, desculpa, eu vou fazer uma viagem, mas, quando eu leio a lei de saneamento básico, eu até acho que a gente pode almoçar muito bem nisso, mas, quando eu leio, por exemplo, a lei de recursos hídricos, a nossa política nacional de recursos hídricos, esse assunto de água de chuva, por exemplo, já explode na minha cabeça, então, aqui só deixando com mais dúvidas e, quem sabe, novos estudiosos nesse tema, juristas que precisamos muitos. Muito obrigada pela pergunta. Eu posso só fazer uma complementação, aproveitar, eu ia deixar para o final, mas acho que tem tantos temas surgindo, né? Já houve uma discussão tributária muito semelhante, que ocupou a agenda nacional durante um tempo e que foi resolvida com a conversão da, então, taxa de iluminação pública para a contribuição de intervenção do domínio econômico, né? Então, a primeira questão é se vem nessa experiência que aconteceu uma solução possível para o caso da taxa de drenagem, porque se abandonou a tentativa de cobrança de taxa exatamente pelas dificuldades de divisibilidade, etc., e se partiu e nem se pensou em impostos, porque o imposto, por outro lado, tem outra limitação, que é a proibição de duplicidade da base de cálculo, né? Então, a contribuição de intervenção no domínio econômico é que surgiu como a solução para todos os fins. E contribuição de melhoria também não resolvia, porque ela, evidentemente, teria que ser provisória. Então, e proporcional, não só proporcional, mas equivalente ao gasto e ao benefício gerado, né? Pela obra pública, né? E divisível também, né? Então, tem vários problemas que surgem, né? Até hoje, eu lembro que contribuição de melhoria no direito tributário é uma matéria que praticamente não se consegue cobrar no Brasil, né? E isso, falando de pontes, né? Que são muito mais fáceis de serem mensurados os efeitos econômicos sobre os imóveis adjacentes, né? Então, esse é um ponto, né? E o outro ponto eu achei muito interessante na abordagem que fizeram, né? Dos aspectos regulatórios, né? Porque é claro que tem toda a questão tributária, né? Então, tem todo o mundo tributário que é próprio, né? Mas tem um aspecto regulatório, né? E nesse artigo que mostraram, né? O 36, 36, né? O que me chama atenção é uma falta de estratégia regulatória, né? Nele, né? Porque quando se coloca, se mistura, né? Aspectos técnicos de efetiva utilização, né? Do sistema de drenagem e que dependam também de investimentos por parte do proprietário ou de aspectos objetivos de tamanho, de conformação da área, etc. Insere-se ali um nível de renda, né? Que é uma bomba nuclear, né? Inserida dentro de um aspecto já complexo, né? Porque os argumentos jurídicos contra isso vão ser muito mais facilmente levantados do que contra a questão de percentual de impermeabilização, né? Até porque alguém vai falar, bom, então cai mais chuva no terreno mais rico, né? A chuva escolhe o local e daí vai se dizer assim, mas a questão é para ser justo, mas em termos jurídicos, né? A a diferenciação torna-se muito mais complexa e não se dá o passo primeiro, né? Que é o de garantir a possibilidade de cobrança para manutenção do sistema, né? E depois melhorias progressivas que poderiam estar sendo disciplinadas em nível infralegal e testadas e justificadas, né? Então, eram essas duas questões que eu queria colocar no meio da discussão para que possam, não precisam endereçá-las diretamente, mas durante o restante da exposição, se possível. Ótimo, professor Márcio. Sobre essa questão só do artigo 36, honestamente, a gente não foi a fundo para discutir, pelo menos nos debates do Congresso Nacional para chegar nisso, mas eu imagino que seja, assim, algo que como isso não foi alterado desde 2007, deve ter sido usado como solução de compromisso entre os mais variados diferentes tipos de pensamento no Congresso, né? Porque você deixa aquilo ali, mas você faculta, você não deixa um dever, não é um dever, então não necessariamente você tem que colocar, mas também não dá nenhum tipo de, como o senhor falou, não dá nenhum tipo de especificação de como isso vai ser calculado e, né? E como o senhor falou, cai mais chuva num bairro nobre, né? Ou não? Ou eles estavam pretendendo aquilo que eu falei, se é um bairro mais antigo, tem mais equipamento urbano, então, por isso, eu preciso cobrar mais na taxa de drenagem ou na tarifa de drenagem, porque talvez os canais sejam mais bem feitos, alguma coisa assim. então, essa é a discussão que elas estão tratando hoje na ANA e tentando colocar, mas isso é uma discussão bem premente, bem complexa. Então, vamos ver. Sobre a taxa de inuminação, a contribuição de inuminação pública, a gente tratou alguma coisa no artigo, trouxe isso como uma possível e mais provável solução, porque a gente tem toda essa experiência de 18 anos de taxa de contribuição e de iluminação pública, que daí foi colocada em 2022, na emenda constitucional 39, mas a discussão no STF sobre ela só vai terminar em 2020, ali, com a repercussão geral, o tema 696, que eu acho que, inclusive, o redator é o ministro Alexandre de Moraes. É constitucional aplicação dos recursos recadados por meio de contribuição para o custeio da iluminação pública na expansão e aprimoramento da rede. Então, até 2020, não se estava certo, mesmo estando a emenda, a discussão sobre usar esse dinheiro da contribuição sobre o domínio econômico para expandir e aprimorar a rede elétrica, que é essencial, cada vez mais você tem que melhorar a infraestrutura. então, eu vou voltar nessa parte que é a última, que eu, particularmente, acho que é a solução primeira para você poder cobrar a drenagem urbana e o serviço de drenagem urbana e também tornar esse tipo de serviço e infraestrutura mais, como se diz, atrativo para as empresas, para a iniciativa privada, para tirar do Estado e delegar isso e assim a gente poder ter alguma coisa nesse sentido. Agora, Ruth, vamos voltar ali só para eu passar ali para a gente. Por favor, eu posso, tá bom, mas eu posso responder em dois minutos o professor Marcio também, por favor. Por mais que serão dois minutos do professor Marcio, do professor Marcio, com todo prazer também te respondendo, que eu gostaria de chamar a atenção. Contribuição de melhoria que com certeza vai ser a próxima fala do Pedro. Eu estou aqui em Aracaju, eu apresentei essa semana no Congresso da Associação Brasileira de Recursos Hídricos da Turma da Engenharia, um ABR Ido, um estudo que eu tive a felicidade de desenvolver semestre passado, esse semestre, aliás, com o meu professor orientador, professor Marcio, em que a gente se debruçou fazer esse trabalho, eu adoro fazer esse trabalho de Arqueologia do Direito. E aí, quando a gente vai lá no Decreto de 67, ou 66, só vem o ano de 66, que eu queria procurar a lei aqui, eu também, difícil de procurar, mas quando a gente faz esse trabalho de Arqueologia em relação aos dois decretos federais, além do CTN, existe um decreto específico da Contribuição de Melhoria Federal. E lá eles vêm falar que a Contribuição de Melhoria pode ser usada, inclusive, para custear uma obra de drenagem e vem falar de drenagem no sentido que a gente pode entender tanto urbano quanto rural. E o artigo 15 desse decreto, ele é muito interessante porque ele até vem falar ainda uma ideia de, olha, uma vez construída a obra de drenagem e é específico para drenagem esse artigo 15, depois a manutenção pode ser usado para a cobrança do usuário. Então, o artigo 15 que é da Contribuição de Melhoria vem falar depois que pode ser usada uma cobrança para o usuário, que na verdade é uma taxa, né? Então, existe, o que eu procuro levantar nesse artigo que eu fiz e que também é o tema que eu preciso me deduzir mais para a dissertação do mestrado é o quanto esse artigo 15 está ou não recepcionado pela nossa carta constitucional, mas, ainda que se entenda como parcialmente recepcionado, ele é muito interessante porque a Contribuição de Melhoria, e o Pedro vai falar muito melhor que eu nisso, ele faz o exercício de identificar qual que é a zona de influência de uma obra, então, você cria a Contribuição de Melhoria para fazer essa construção de uma obra, então, vai ser um piscinão, vai ser uma ponte, uma obra específica, então, a finalidade dela é cobrar do usuário para a construção de uma obra e, para isso, você precisa identificar quem são os beneficiados por aquela obra e, além disso, você só vai cobrar se você conseguir demonstrar que houve uma valorização imobiliária em razão da obra, ou seja, você fez todo o exercício de identificação de quem são os beneficiados diretos e até indiretos daquela obra, se se admitir esse artigo 15 lá da Contribuição de Melhoria, que eu não sei agora se é de 66 ou 67, mas é o decreto federal que, junto com o CTN, é entendido como uma norma que regulamenta a contribuição de melhoria. Se você entender esse artigo 15 como recepcionado, é um reforço ao artigo 29 da Lei de Saneamento Básico a entender que o usuário precisa ser cobrado em relação ao uso do serviço de drenagem e uma consequência direta da cobrança, ou seja, você cobrou para construir uma obra, você vai cobrar depois por meio de uma taxa para fazer a manutenção dessa obra. Então, você até entende também a inteligência dessas diferenças tributárias. Em relação ao artigo 36 e essa dificuldade hercúlea aí de, quando a gente fala do nível de renda da população e da regulamentação, de fato, assim, primeiro ponto, a Agência Nacional de Águas, que há uma expectativa aqui em 2024, finalmente saia a norma de referência que vai ser a norma, que vai ser de fato essa norma mais técnica, mais detalhada sobre, ok, você vai criar uma cobrança sobre a drenagem, então, como fazer de fato essa cobrança, né, me mostre quais vão ser os elementos, né, o que pode, o que não pode, então, vai ser, é uma norma realmente muito aguardada no país inteiro, então, acredito que esse 36, muito interessante a sua crítica no sentido de o quanto esse 36 falou demais na sua função de lei, né, não deveria isso deixar, então, por uma norma que, uma norma de referência, uma norma, uma norma de hierarquia inferior, né, em razão para, em relação às mudanças, né, que, que um tempo precisa ocorrer, né, você tem uma, uma, uma eficiência melhor em relação à, a gestão do sistema, né, então, a gente pode até colocar uma crítica, assim, em relação ao quanto a União está falando demais, né, em relação a um tema que, em essência, é interesse dos municípios e do Estado, mas, o que eu também gostaria de chamar atenção nisso é que esse, essa questão da renda, é, para mim, também se casa muito com alguns princípios, né, então a gente tem o princípio da modicidade tarifária, então isso está previsto na lei de saneamento básico e pensando aí na, na casinha do, do direito tributário que é onde eu me sinto mais confortável, a gente também tem o princípio do não confisco, então, é, de fato, falar dessa questão, né, da parte mais essencial do ser humano que é o dinheiro é sempre, é sempre muito difícil, é sempre muito sério, né, não pode ser considerado, mas também eu entendo que essa, essa questão da renda, ela tem alguns, alguns princípios que, que a justificam, é isso, por favor, Pedro, é tua, a palavra. Obrigado. Então, só continuando aqui, então, com a contribuição na libelaria, basicamente, a Ruth já explicou o que a gente discutiu nessa pesquisa, explicou muito bem, até fui atrás do decreto aqui, Ruth, é o decreto-lei 195 de 67, então, ele está, está vigente de 67, ainda prevendo a Constituição antiga. Agora, sobre a contribuição de melhoria, no artigo 145, preciso 3, até o professor Márcio comentou, então, você tem, serve para investimento de implantação e manutenção da macro, micro, drenagem, mas, como uma forma de investimento, constitui uma cobrança temporária, e até nesse decreto ele limita a 3% do valor do imóvel, da valorização do imóvel adjacente anual, então, 3%, e cobra apenas os beneficiários de éxodo das obras públicas, mas não garante a receita para a operação, para a manutenção e, muito menos, para a fiscalização preventiva, que agora está previsto na nova lei. Aí, a gente tem a tarifa, a previsão da tarifa agora, a partir de 2020, então, tarifa com estabelecimento de receitas acessórias via uso da infraestrutura. Essa aqui foi uma ideia que a gente tirou da nossa pesquisa, só primeiro fazendo uma crítica, tem a tarifa, tem a questão do contrato administrativo, só que não haveria uma sanção, ou seja, eu não poderia, por exemplo, desligar, se a pessoa não pagar essa tarifa, não poderia desligar ela forçadamente da rede de drenagem como acontece com a energia elétrica. Até hoje, você tem também várias precedentes julgados que a companhia de energia elétrica não pode desligar a pessoa imediatamente, tem que ser informada, tem que passar algum tempo e tal, 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 mas nessa questão de drenagem urbana, muito menos, não pode tirar simplesmente que o lote possa passar a água para a drenagem pública e não haveria uma sanção, então assim, tem aqui o que se pensar a partir do momento é como é que você faz um, como se fosse um enforcement da tarifa, fazer as pessoas pagarem essa tarifa mesmo. Aí a gente tratou um pouquinho de um exemplo bem bacana de São Paulo, da cidade de São Paulo, que foi a PPP dos Piscinões, a parceria pública privada dos Piscinões em São Paulo, que seria ter uma receita acessória para, a partir desse contrato administrativo. Então, qual que foi a ideia dessa licitação? Você tem piscinões em São Paulo, já instalados, já feitos. Alguém, alguma empresa vai lá e a concessionária vai e faz a contratada, faz a manutenção, essa gerência desses piscinões na cidade de São Paulo, mas ela pode explorar o espaço aéreo, e aqui que está a receita acessória, de alguma forma, construir alguma coisa em cima, usar como propaganda, alguma coisa assim, para tirar a receita acessória, além daquilo que é pago no contrato pela prefeitura, pelo município. A ideia era muito boa, mas a PPP nunca saiu do papel, ela foi, acho que ela é de 2019, acho que daí veio a pandemia, o negócio foi passando, foi entrando na inércia e acabou sendo revogada em 2021. Mas aqui, a gente colocou as cláusulas que falam das receitas acessórias, no que seria a minuta do contrato, então, as receitas acessórias sem aferidas pela concessionária decorrerão da exploração comercial do espaço aéreo dos reservatórios existentes, e ali, daqui a pouco, eu coloco ali as fotos desses piscinões, desses reservatórios, inclusive, por meio de empreendimentos associados. E a outorga do potencial adicional de construção, que também pode ser usado, a concessionária prevista nesse contrato envolve o direito de construir no espaço aéreo podendo construir em cima dos piscinões, até o potencial adicional máximo do terreno, seria mais ou menos uma questão de solo criado ali. Então, a gente tratou isso também na pesquisa. Pode, pode avançar, por favor. Então, por exemplo, tem a, nessa licitação, tinha a previsão do piscinão a Anhanguera, a gente pegou ali no Google Maps, está ali no centro, mais ou menos seria ali, do lado da vinha Anhanguera, por isso, aí o próximo, por favor, o piscinão da Sharp, que é também ali no centro da foto, e o outro, o piscinão rincão, que eles acabaram fazendo, a cidade acabou fazendo um parque linear do lado do piscinão, uma ideia bem bacana, então a gente conseguiu essa foto, ficou bem melhor. Seria esses, a partir desses piscinões, que uma possível concessionária poderia explorar o espaço aéreo para tirar alguma receita para além do que ela recebe. Aproveitando, já tratando nessa questão de solo criado, em Curitiba, aqui, para trazer aqui para a experiência local, a partir dos anos 80, se instituiu a transferência do direito de construir, e que é essa ideia do solo criado, que ainda nem existia, o Estatuto da Cidade sobre isso, o que foi utilizado para a constituição de parques em fundos de vale e regiões alagáveis. Então, esses parques, eles foram construídos, as pessoas acham que é mais para lazer, claro, mas eles foram construídos em fundos de vale em Curitiba, justamente para receber essa drenagem das águas, das águas de chuva. Então, por exemplo, tem o Parque Barigui, o Parque Barigui, nessa foto, é o maior parque de Curitiba, nessa foto do lado esquerdo, está ele aqui normalmente, ele é bem grande, e na parte, na foto de cima também. E essa foto de baixo, que ele está bem cheio, aconteceu agora, no final de outubro, e há dois dias atrás também choveu muito aqui em Curitiba e encheu novamente o Parque Barigui. E o que começou a acontecer, bem curioso, as pessoas começaram a reclamar do prefeito, do município, porque, poxa, o parque está alagado, tem enchente, não tem, ninguém cuida da canalização, não sei o que, não sei o que. Foi, assim, uma reclamação tremenda na cidade. A prefeitura teve que fazer uma reportagem para dizer que esses parques foram feitos lá na década de 70, na década de 80, pelo desenho do urbanista Jaime Lerner, que ficou famoso no mundo inteiro, que era prefeito da cidade, em fundos de vale, justamente por causa disso, porque vai chover, vai alagar, e para não atingir o pessoal em volta, fica no parque. Então, o parque se alaga, mas a cidade não se alaga. Essa é a ideia, é uma ótima ideia. E por que eu falo da transferência do direito de construir? Na época, eles falaram, pessoal, eu não vou te desapropriar porque eu não tenho dinheiro, mas você sai daqui do lado do parque, ou você sai daqui dessa região, que é uma fábrica, por exemplo, é uma olaria, que tinha bastante por aqui, é uma pedreira, você sai daí e você tem agora o direito de construir em outro lugar, nesse potencial que você tinha nesse terrenão que agora eu vou constituir em um parque. Então, é muito interessante, foi uma ideia muito bacana urbanisticamente e que é usada até hoje. Você transfere esse direito que a pessoa tinha para construir naquele lugar, você transforma o fundo de vale num parque e a pessoa constrói em outro lugar sem que você precisar gastar nada. Então, outro exemplo, por favor, é o Parque Tingui. O Parque Tingui é um parque linear, então, está vendo ali no Google Maps ali embaixo. Ele tem vários lagos, ele é comprido, você tem ali como é que ele era, ele é normalmente... É em Curitiba também, ou Pedro? Curitiba também, Curitiba também. Visita em Curitiba, então tá. É, aqui é uma propaganda turística. E ali do lado, nas fotos, na direita, foi o que aconteceu agora no final de outubro, 30 de outubro. Encheu, e aqui também muita gente reclamando, o Parque Tingui tá cheio, não vai dar vazão, mas ninguém reclamou porque isso, ninguém reclamou os vizinhos, pelo menos, não teve enchente com os vizinhos, não entrou em casa de ninguém, não entrou em comércio de ninguém, ficou só no parque. Então, isso funciona e o Parque Tingui também foi feito nessa questão, nessa questão de transferência de direito de construir. O que eu quero dizer com isso, não sei se eu acho que tem mais uma, acho que não. O que eu quero dizer com isso é que é possível pensar mecanismos para você fazer uma, a instalação de drenagem urbana cobrando uma tarifa ou aquele repasse de um dinheiro público para uma iniciativa privada e ao mesmo tempo você pensando em receitas acessórias até nessa questão de solo criado, né, porque você transfere, você fala, você tem aqui um reservatório, você tem aqui uma macro drenagem, uma canalização gigante, você poderia construir alguma coisa embaixo e você transfere isso para aquela concessionária, a concessionária usa aquilo ali para vender depois para um outro, para um terceiro, para uma incorporadora, para ultrapassar a zona, o zoneamento de algum lugar da cidade que ela queira construir um edifício, fazer uma incorporação. Então tem vários tipos para viabilizar esse tipo de serviço público de drenagem urbana que não apenas um tributo, uma taxa, né, a gente tem que sair dessa discussão que não vai dar certo, como a Ruth falou, Tribunal de Justiça de São Paulo é um exemplo, a Ruth falou, foi para o STF, o STF falou, não tem discussão, isso aqui é divisível, isso aqui não atende a coletividade, não tem o que discutir, isso aqui não é taxa, então a gente pode pensar em outras formas, e daí que venha o próximo, que seria aquilo que a gente já falou, que o professor Márcio comentou, sobre talvez uma nova contribuição via emenda constitucional, e eu acho que teve uma pergunta para o professor Márcio. Sim, do Heitor Gomes, por favor. Boa noite, boa noite pessoal, minha pergunta é para o Pedro, eu só queria saber se nesse caso você souber Pedro, nesse caso de São Paulo, a receita proveniente dessa taxa para a emprenagem, ela é vinculada, ela tem uma destinação específica, ela vai para a concessionária, para o estado do serviço, ou o município utiliza da forma que acha melhor, tendo em vista a finalidade, como é que é operacionalizada a receita proveniente dessa taxa? você quer dizer a de Santo André, ou você quer dizer essa dos piscinões que seria uma ideia? Sim, a de Santo André, a de Santo André, mas se você souber como vai funcionar esse projeto de São Paulo, eu queria saber também. Então, a taxa de Santo André, a Ruth explicou, era específica para o serviço de drenagem e manutenção do serviço, né, e ampliação da rede. O problema é que, como ela falou, assim, a taxa é, a gente fica falando em taxa, falando em valores, mas a taxa é mínima, a taxa é mínima na cobrança da água e do esgoto, assim, é bem pouca. Só que, como ela falou, teve toda uma discussão de controle de condicionalidade, de incidente, de erguição de condicionalidade no Tribunal de São Paulo. Então, se é incidente, fica só entre as partes, não é ergonomines. Então, a cada vez que alguém questionar essa taxa que é aplicada até hoje em Santo André, você tem que entrar com um mandato de segurança ou com uma ação ordinária para discutir e daí falar, não, veja bem, isso foi aplicado num incidente de inconstitucionalidade no Tribunal de São Paulo, então, eu não posso ser cobrado. Mas, geralmente, as pessoas não fazem isso, porque a taxa é mínima, é bem pouca, eu não lembro agora qual que é, mas é mínima. então, essa taxa vai especificamente para o serviço de drenagem lá em Santo André. No caso do projeto aqui, da licitação da parceria pública e privada de São Paulo, você teria esse valor, essa receita que o município pagaria para a concessionária, mas a concessionária também poderia explorar comercialmente esses piscinões, explorando o espaço aéreo. Eu não sei, eles não dão exemplos, né, de como, não está no contrato de como você poderia explorar esse espaço aéreo, mas eu imagino que propaganda é o meu exemplo mais básico, poderia colocar um outdoor, alguma coisa assim, se não violasse o código de posturas de propaganda de São Paulo, mas eles poderiam fazer alguma coisa nesse sentido para tirar essa receita acessória. Então, seria isso, mas só que foi como eu falei, foi revogado em 2021 e isso não foi para frente e até onde a gente sabe não teve um novo exemplo sobre isso, especificamente sobre os reservatórios. Só também um complemento, outro professor. Eu só pediria para que nós pudéssemos, nós encerraríamos as perguntas agora, né, para que os palestrantes possam também caminhar para a finalização pelo adiantado da hora, mas, obviamente, a temática está muito interessante, e por isso o meu medo de nós também nos segurarmos por muito tempo, né? A gente está caminhando, mas eu também sou faladeira e eu queria fazer um acréscimo nessa resposta, se me permitem, por favor. Lá no nosso artigo, gente, por favor, que leiam, está lá na revista do professor, queridíssimo professor Márcio, lá na nota de rodapé 42, a gente vem fazer uma reflexão, assim, do quanto que essa taxa de Santo André realmente é ou não significativa para o que o município precisa em relação a esse tema tão complexo, né, de operacionalizar e a drenagem no município de Santo André. Lá naquele plano de saneamento mais recente de 2019, desculpa, a gente tem a Agência Nacional de Águas, ela tem um trabalho muito interessante, desculpa, não é a Agência Nacional de Águas, o Sistema Nacional de Informações de Saneamento Básico, o SNIS. Todo ano, a gente divulga relatórios sobre como que anda o saneamento básico no nosso país, ou seja, o nosso artigo ele levou em consideração o quarto diagnóstico de drenagem e manejo das águas pluviais urbanas do Sistema Nacional de Informações sobre o Saneamento Básico que é o SNIS. E lá eles falam o seguinte, olha, a despesa que o município de Santo André teve para para o serviço de drenagem, para fazer a operação de drenagem foi de mais de no ano de 2019 foi de mais de 43 milhões de reais. Então, o município de Santo André precisou gastar 43 milhões de reais que é o que eu estou entendendo aqui para fazer a operação do sistema de drenagem no ano de 2019. E nesse mesmo ano, o município conseguiu arrecadar com a taxa de drenagem algo em torno de 5,7 milhões de reais. Ou seja, se a gente fizer 40 dividido por 5 da quanto, gente? Me fugiu aqui. 5 vezes, tá, ok. Mas a gente entende aqui que é bem pouquinho, né? 5 milhões foi o que eles conseguiram arrecadar com drenagem, 40 milhões foi o que eles gastaram em 2019. E desses 5 milhões que o município conseguiu arrecadar com a taxa de drenagem, isso representa um conjunto de 98% dos imóveis municipais, ou seja, quase a totalidade dos imóveis do município. E o valor que foi cobrado por imóvel por mês foi de 2,20 reais. Então, a gente observa que, assim, realmente o que o município consegue arrecadar lá dos seus 5 milhões de reais não foi suficiente no ano de 2019 para pagar o custo que o município teve de mais de 40 milhões de reais com o serviço de drenagem. Legal. Eu acho que a sua apresentação está... Nós não estamos vendo na tela, mas... Estava nos últimos slides? Como é que... Sim, nos últimos slides. Talvez tenha clicado no último, né? Já era o último, já... Já era. Ah, então, era importante, então, Ruth, cancelar a sua... a sua... compartilhamento de tela, porque nós não estamos mais vendo a apresentação. Ah, pelo amor de Deus, 5 vezes 8 é 40, né? Eu estou um tanto nervosa. e que mais compartilharem. Era esse último, né, o último slide da contribuição que a gente fala. E agora, as conclusões só que a gente chegou. Se quiser falar, Ruth, por favor. aqui também, eu vou economizar também a noite de sexta-feira de todos, né? A gente faz... Aqui é também mais uma questão de a gente registrar, né? Em relação às taxas de Santander, foi o que a gente disse, né? que ela foi criada antes do plano, o judiciário tem uma posição bem contundente em relação à sua inconstitucionalidade e tem essa dificuldade aí, principalmente jurídica, de entender mesmo se é específico ou divisível. E pode falar, doutor Pedro, por favor. Não, não, por favor. Daí, é só isso que a gente conversou agora há pouco sobre as alternativas à taxa, né? Contribuição, uso de receitas acessórias ou a criação de uma nova contribuição nos modos da contribuição de iluminação pública. Então, o que tem acontecido é com o novo marco, atenção maior aos fundos específicos que a gente falou, eles têm, né, feito os fundos relacionados com várias receitas, tem separado a maior percentagem para o serviço de drenagem, mas que nem sempre isso é atendido, né, nesses fundos. E seria basicamente isso. Essas são as nossas referências. todas as nossas referências dessa apresentação de hoje, e é isso, gente. Muito obrigada. Muito obrigada. Boa noite e muito obrigada. Então, se puder cancelar a sua apresentação, eu que agradeço. Eu acho que esse é um ponto importantíssimo, né, que todos vocês levantaram, um tema tão interessante que gerou mais questionamentos, vou pedir que quem mais tenha interesse em encaminhar questionamentos, que se os palestrantes, né, puderem responder individualmente, posteriormente, né, mas o... A disposição. É um tema tão interessante porque ele mostra como que medidas, que são medidas do saneamento, podem ter outros impactos, inclusive em custo de drenagem, né, para o município, quer dizer, 40 e tantos milhões, para o município de Santo André, é um valor relevante, né, Eu fico imaginando cada um, se cada indivíduo que concretasse a sua, à frente da sua casa, soubesse que aquilo poderia ter um impacto na, né, em um determinado, um determinado impacto e ele pudesse compensar isso, colocando uma coleta para o seu próprio terreno, né, e a parte de grama, isso desoneraria, né, o serviço de drenagem, melhoraria a distribuição da água e isso iria melhorando, evidentemente, toda a estrutura de saneamento do município, né, isso com um mero incentivo, sem necessidade de acréscimo de carga tributária ou algo assim, né, seria apenas uma, um reforço de como que se pode compensar aquele gasto que é um gasto natural, né, das pessoas que podem sentir melhor concretando um determinado ambiente, mas com uma compensação reposicionando os desvios da, 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 da água pluvial, né. Então, acho que esse é um tema importantíssimo, queria agradecer muito a presença do doutor Pedro Galotti, da doutora última, Maria Cordido, e, enfim, acho que foi, foi muito interessante, mas evidentemente, nós tínhamos a nossa previsão de encerramento, né, e por isso que, eu então, vou encerrar por aqui, temos algumas, temos pessoas, se, 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 encaminhar pelo chat ou pelo e-mail, né, acho que para você seria melhor por e-mail, né. Pode ser por e-mail. Posso, posso falar o meu e-mail, gente? Pode. É, é ruth, r-u-t-h, ponto, cordido, que é c-o-r-d-i-d-o, arroba usp.br. Muito obrigada. Excelente, eu fico muito agradecido, eu vou encerrar a gravação, é... 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 É...